Arrumar a trave. Arrumar a trave. Obrigado, Estela. Ó o Fernando. Disparou, tocou na cara do gol, pintou o primeiro! Lá dentro! Gol! Do Jack, do Jack, do Jack, do Jack, do Jack! Rony, gol! Numa bola incrível do Fernando. Disparou pelo lado direito. E o Rony, livrinho, cara. Ó o Fernando. Passou, pintou. E tocou pra ele, que artilheiro! Bateu no cantinho do Francois, o Jack abre o marcador. Dá mais um passo rumo à decisão. Rony, gol número 7. Mais uma vez, atirou do goleirão e pimba. Rony, assina! Assina que o gol é seu! Chegando pro Ernesto. Transfere o jogo do lado direito. Vai conduzindo, pressão, pisou, voltou. Na cara do gol, Pepita lá dentro! Gol! Do cachorrão do Soracaba! Pepita! Que foguete! O William sentiu o salvento passando na orelha. Pepita 88 foi levando, chamou pra tabela. É gol, é gol futsal raiz, é gol, futebol de salão. A rolada do pivô! A pancada do Pepita! Assina, Pepita! Assina que o gol é seu! Bota na súmula o gol dele! Autorizado. Correu pra bola, Rodrigo, perna direita. Bateu pro gol lá dentro! Gol! Gol do cachorrão do Sorocaba! É do Capito, é do Torpedo, Rodrigo Artilheiro chega ao vigésimo terceiro gol na liga. Explode a arena, Sorocaba! Bateu bem demais entre as canetas do Willian. De novo o lance pra você, vários ângulos. Rodrigo, número 14! Agora Sorocaba 2, vem vindo e 1, assina! Assina que o gol é seu! Sorocaba por enquanto forçando a prorrogação. Vai se mandando, vai embora, vai levando, do jeito que dá, tá na cara do Goncharo, o Toro! Para dentro! Gol! Gol do Sorocaba! É do Artilheiro! Ele bota no gol! Charuto joga pra rede! Amplia a vantagem do cachorrão! Charuto número 9! É o terceiro do Sorocaba numa jogada incrível do Lucas Gomes, Charuto! Artilheiro é isso! Bota na rede! É o terceiro do Sorocaba, 3 pro Sorocaba, 1 para o Joinvini! Charuto! Tá de brincadeira! Jogou pro gol, agora assina! Bota o nome dele na súmula, assina que o gol é seu! Sim! Charutão! Veja o toque mais atrás, quadro ofensiva! Fernando passou, vem de canhota, bateu pro gol, sobrou! O que que é isso? Gol! Golaça do Henrique! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Joinvini! Uma pintura do Henrique na cavadinha! É bola de quem sabe! É bola de quem entende! Cavadinha matando o François! Já diminui, diminui o Jeque, entra de novo no jogo, o Joinvini marca o segundo! Que isso, meu garoto! Henrique número 11! Dá a caneta de ouro pra ele, caneta de ouro, assina que o gol é seu! Bola do Renatinho, voltou, já entrega pro João Silveira, empurrou pro Éder Lima! João Silveira libera o jogo, troca passes, paciência pra achar espaço! Éder volta! Vem chute pro gol, pegou o goleiro, largou a Rafinha lá dentro! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, Rafinha! Pega a sobra! Fuzila o gol do François! O goleiro, linha do Guardiola do Futsal, tem que aturar! Agora o Jeque, empata o jogo! O Coelhão deixa tudo igual na Arena Sorocaba! Rafinha, número 55, pegou a sobra, pegou a sobra e jogou pro gol! Agora 3x3, assina Rafinha! Tempo de sobra pro Sorocaba buscar o empate! Sofre o torcedor do Joinville, sofre o torcedor do Sorocaba! Voltou, Elisandro, atrasou, Pepita pegou! Empurrou no fundo o quadro e agora tocou pra trás, pegou o Kevin! Vai arriscar de longe, bateu pro gol! Bateu pro gol! Joinville! Joinville! Tá na decisão! Tá na decisão da Liga Nacional de Futsal! Gol, Henrique de longe! Explote a galera do Coelho! 4 pro Jeque! É o Jeque, é o Jeque, é o Jeque, é o Jeque, é o Jeque! 4 pro Joinville! 3 pro Sorocaba! Incrível! Lá do meio da rua, da quadra de defesa! Henrique joga pro gol! Coelhão, Coelhão! Tá de brincadeira! 4 pro Joinville! 3 pro Sorocaba! Carimbando a sua vaga pra decisão histórica em Toledo, no Paraná! Joinville! Muito grande! Eliminando o gigante Sorocaba! Acabou! Vitória do Jeque! É o Jeque, é o Jeque, é o Jeque, é o Jeque! Tá na decisão! Tá na final da Liga Futsal! A galera que foi, acreditou na classificação do time! E com o Anáue, vencendo o Sorocaba pelo mesmo placar nos dois jogos!